Oi Youtube, tranquilo, vim aqui gravar aqui pra vocês, olha o monte de neve aí no meu capô Olha como é que tá a situação das ruas, tá? Ah, já derreteu muito Porque são quase uma hora da tarde Tô indo ali na igreja E mostrar também um pouquinho aí de vocês aí, tem quase ninguém na rua, tá vendo? O movimento é muito pouco Porque as ruas ficam, o asfalto tá com, chama black ice Então é complicado aí Tudo coberto de neve, com gelo, porque já derreteu e tá grau negativo, né? Tá 5 graus negativo com sensação térmica abaixo Acho que tá a sensação de uns 8, 9 negativo, entendeu? Então é meio complicado, cara Se acelera fica escorregando, cara Então a gente tem que andar com muito cuidado Entendeu? Pra não bater, né? Não escorrega nem bater Olha como é que meu vidro tá Não enxergando nada do lado direito Tá congelado E atrás também, ó Esse lado aqui tava no sol, derreteu, né? E aí o para-brisa eu limpei com a pá Uma pá de plástico que tem A gente limpa o para-brisa Mas é loucura, velho Olha o céu como é que tá, bicho Tem uma nuvem O sol de rachar, tá vendo? O sol de rachar Mas Grau negativo, velho Grau negativo É louco, velho Muito louco, bicho Mas é isso Lá na frente eu filmo de novo Valeu Deixa eu ver aqui Como é que eu tô fazendo aqui Umas coisas Pesão na frente do outro Filmada legal, beleza? Pois é, bicho Eles fecham quase tudo, velho Porque Não tem movimento, né, cara? Quem é o doido que vai sair na rua Tudo fechado aí Então Fica aí, ó Sem movimento Você não vê carro, muito carro na rua Deixa eu explicar por quê Porque a Geórgia Não é Atlanta, a Geórgia Não é acostumada com Com isso, entendeu? Então Uma nevezinha besta que dá Aqui o pessoal não tem O pneu do carro Preparado pra O inverno Não tem Corrente Entendeu? Só o pessoal que mora mais nas montanhas Galera, entendeu? Mas assim A gente aqui da cidade Fica totalmente despreparado Então Como não adianta Você se preparar Só pra um, dois dias de neve Não compensa Então para tudo É melhor parar tudo, velho Só quem sai na rua São os mais atrevidos, né? No caso assim Tá seguro sair agora Porque derreteu mais Tá entendendo? Mas Só tem que ter cuidado Porque tem alguns spots Algumas áreas Alguns pedaços aí Com gelo no chão Não é nem a neve Porque o problema maior Não é a neve Tá? Não é a neve É o gelo Entendeu? Porque as vezes você pensa Que tá molhado Mas não É o Chama black ice Voltando a falar É o gelo Tá congelado Então É É sabão, velho Cementa assim Debaixo de ponte Lugar que tá coberto Que o sol não pegou Entendeu, velho? Esse tempo todinho Andei, ó De lá de casa Até aqui Até agora Tem uns 12, 15 minutos É porque eu cortei o vidro Um pedaço E Boa, velho Já tá derretendo Derreteu bastante aqui Mas, ó Como é que tá aqui, ó Ainda tem gelo aí No bar de reio Tá vendo, ó Salatite É um guarda de reio Onde se junta mais É aqui Em cima de ponte Eu não sei porquê Porque não tem As pontes não tem Contato com Com o chão, né Com o solo Então elas congelam, bicho Entendeu? Porque fica só o concreto Entendeu? Não tem contato com o chão Porque o chão Abaixo do chão é quente, né, velho? Tá aquecido, né? Então o calor do chão Passa pra cima Daí vai Mas, ó Tudo molhado Ó o sol Como é que tá Ó o céu Não é isso Ele tá indo ali Na igreja Participar de uma reunião Que vai ter Só o dos motoqueiros Só o dos motocas Então tá aí, ó Congeladozinho Mas já tá bem Melhor, velho Bem melhor Acho que Boa Vamos lá Chegar ali na 75 Vamos ver como é que tá Deve estar até ninguém, né, velho? Os carros todos cobertos Com gelo Tá bem que derreteu rápido, velho Derrete rápido Aqui não nevou muito não, tá? E aqui jogaram sal Ó, na curva Jogaram sal Olha aqui como é que tá em cima da ponte Acho que não tá muito, ó Tá vendo? Dá pra filmar pra lá Porque olha como é que tá Meu vidro Congelado Uma boata de rio aí, ó A rio tá cheio de carro aí Da doge Pediram o estacionamento emprestado Então é isso Estou chegando já aqui na igreja Dá uma paradinha ali no sinal Porque o meu braço já tá Doendo Aqui tá de boa, bicho Tá beleza Agora Que eu moro Eu moro Eu moro meio que Centro, né Centro Chama-se de cobre, né Meio que no centro aqui Mas subindo ao norte Tem muito mais gelo, velho Lá pra arco Pra outro lugar lá Tá muito congelado O destoque Tá isso Daqui a pouco a gente volta Com mais Pedacinho Chegando aqui na Aqui é o mar Tá a estação de De ônibus Os ônibus Estão tudo Parado Estacionado Os ônibus Tudo aí Quem é o doido Que vai sair, bicho? Apesar que tá seco Tá vendo Mas tem áreas Que tão muito congelada Geralmente as áreas Que tem muita árvore Que as árvores Cobrem o asfalto Então Tá tudo congelado Entendeu? Tem trecho ali No chão Se você olhar Tá congelado Mas onde o sol Pega Fica sequinho Bem sequinho Vamos lá O cara com medo Fazer a curva aqui Pelo amor de Deus Também Todo mundo devagar Tá vendo? Até parece que Deu uma nevasca, né Mas não, velho Então a nevezinha Começou ontem à tarde Três horas Chovendo Começou chuva Depois a chuva Virou gelo, né E depois nevou um pouco Durante a madrugada Aí O ruim é quando acontece isso Porque congela primeiro Pra depois nevar Aí a galera Dando pau a correr Pensando que tá em cima da neve Porque a neve em si é seca Certo? Se você soprar ela Ela sai Ela não cola Já o gelo, né A água Ela congela, né Bicho? Então é ruim Quando acontece isso É melhor que neve Mesmo forte Entendeu? Melhor neve forte Como é em outros lugares Aí Que neva muito Não tem problema Ó Aqui congelou Se eu frear Ó Ó O carro sai de banda Tá vendo aí? Nossa Nossa Bicho Totalmente congelada Ali Beleza Chegamos aqui Galera Vamos Parar o vídeo E ver se a galera Já chegou Se alguém já chegou Aqui Eu não sei Onde é que é Onde é que Saulo vai Fazer a Reunião Essa é a igreja Tá Deixa eu ver Onde é que é Falou Abraço Galera Até o próximo vídeo Tchau